Quinta-feira de novos lançamentos de ajuda humanitária sobre a faixa de Gaza Ao longo do dia, uma coalizão internacional, formada por países como Bélgica, França, Jordânia e Estados Unidos, enviou toneladas de suprimentos sobre o norte do território palestino Em Madrid, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Felipe Lazzarini, alertou Lançamentos aéreos podem ser um extra, uma possibilidade, mas não será a resposta para a situação dramática extraordinária que estamos enfrentando O funcionário das Nações Unidas exigiu a abertura de acessos terrestres à Gaza para envio de ajuda humanitária Durante a reunião, o governo espanhol anunciou que fará uma nova contribuição de 20 milhões de euros Cerca de 108 milhões de reais para apoiar a organização em seu trabalho humanitário crucial em Gaza Lazzarini se mostrou esperançoso de que a decisão de Madrid encoraje os 16 países que suspenderam sua ajuda agência retomem os repasses de verba